Oi gente, tudo bom? E o vídeo de hoje eu estarei ensinando a fazer uma receitinha, gente, boa demais, uma delícia, que é uma focácia simples de queijo com calabresa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o pedacinho. Olha lá, gente, muito boa. Se vocês quiserem ver ela inteira e aprender a fazer essa receitinha deliciosa e super fácil, simples, é só continuar assistindo esse vídeo, ok? Beijinhos! Então, ó, vou estar colocando 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 20 gramas de fermento biológico seco, é aquele fermento pra pão, pizza. Pronto, eu já acrescentei os secos, agora eu vou dar uma misturadinha. E vamos acrescentar agora os líquidos. 50 ml de azeite e 50 gramas de margarina e 300 ml de água. E agora, gente, é só misturar. Misturei um pouco com a coléia e agora vou fazer uma misturadinha com a mão. Só pra ajudar mesmo aqui. É uma massa que ela não é muito seca, tá? Ela fica maleável. Se por acaso a sua massa ficar muito seca, acrescenta mais azeite, tá? Porque cada farinha é de um jeito, né? Então é só acrescentar um pouquinho de água e um pouquinho de azeite, que ela tem que ficar bem maleável. É uma massa elástica. E não precisa de muita sova também não, tá? É só misturar mesmo com a mão. Se preferir colocar a margarina já derretida no micro-ondas também é bom, tá? Fica até mais fácil. E olha lá, gente, olha o ponto dela. Ela é úmida, tá vendo? Ela é úmida e não gruda muito nas mãos porque é uma massa gordurosa, né? Devido a margarina e azeite, tá? Se não ficar assim, acrescenta mais azeite, tá, gente? Que ela não é uma massa seca. Vou encher só mais um pouquinho aqui. Vocês podem estar fazendo na batedeira também, mas é uma massa um pouco pesada, tá? E corre o risco de quebrar. É por isso que eu não estou fazendo. Mas você pode fazer metade da receita, depois fazer a outra metade aí dá certo, tá bom? Fica até melhor. E já tá boa, gente. Olha lá. Já tá boa. E agora vamos passar pra forma. Então eu vou usar essa forma retangular. A medida dela é 38 por 26. E vou untar ela, gente, com azeite. E vou untar ela com o azeite. Um pouco de azeite, passa com a própria mão. Assim. As laterais também, né? E vou transferir a massa pra cá. E vamos, olha como é que ela é maleável, tá vendo? E agora a gente vai ficar aqui, ó, esticando essa massa até ela parar no lugar. Tem que esticar ela dar certinho, gente, nessa forma toda, tá? No tamanho dessa forma, que essa massa ainda vai crescer. Tá? Então é só ir ajeitando ela. Quando ela crescer, ela não vai ficar retinha, né, gente? Vai ter um lado maior que o outro, né? Igual pizza. É assim mesmo. Ela vai e volta por causa do azeite. Mas vai chegar uma hora que ela vai parar. Vamos ficar aqui fazendo isso. Ela já tá começando a parar. Pronto, gente. Já está bom. Olha lá como é que ela está esticadinha na forma. E agora vou deixar crescer de 30 minutos a 1 hora e já volto. Olha lá. Então a massa, ela já cresceu. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E depois eu vou retirar para rechear. Já se passou 30 minutos. Eu vou deixar o meu forno ligado e vou rechear. Botando um molhinho, tá? É um molhinho grosso. É o extrato. Que é para não interferir na massa. Então ele tem que ser uma consistência mais grossinha. Igual pizza. Vou botar um pouquinho por cima. Pronto, já está bom. Vou agora colocar 300 gramas de queijo. O meu está triturado, mas pode ser fatiado, tá? E agora, uma linguiça, gente, triturada, fatiada, tá? Vamos colocar aqui por cima. É uma linguiça inteira, aquela linguiça calabresa. E orégano. E vou levar ao forno novamente a 180 graus por mais 30 minutos e já volto. E está pronta a nossa focácia de queijo com calabresa. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha. Até o próximo vídeo. Beijinho para todos e vamos ver de pertinho. Tchau. 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 E quem gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. Um beijo e um abraço para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.